Esse cara joga bem mano, ó Toma! O cara é movimento tudo Carma aí mano Dá aquela carmada filha Toma, satisfatório dog Ó o cara aqui, oxi Tô sem a sense Tô com a sense Como é que é rapaz? Tá tão engraçado hoje seu filho de uma p... Rapaziada, oxi é o cara aqui mano, oxi rapaziada Começamos como rapaziada? Ó, naquela move, tá ligado? Oxi! O cara aí está, ó Oxi! Toma! Já foi rapaziada Um dia sendo a pela pato Bora! Ó o cara aqui, oxi Tô sem a sense Toma! Tô com a sense Oxi, como é que é rapaz? Não é pinga não? Ó os cara aqui rapaziada Não gruda, será que os cara... Toma! Nossa, travou meu jogo, destravou Emulador, oxi ó O cara tá achando que... Você não vai salvar não mano Toma! Toma! Oxi! O cara se perdeu na move mano Opa! Toma! Gelo agachado Ai! Pode salvar que eu vou rilar, fei Esses caras não cansam de salvar não rapaziada Ó! Meu amigo Agora tu não salva não Agora tu não salva não Oxi! Que desgraça! Misericórdia! Oxi rapaziada A mira não tava nem na cabeça mano Que isso? Vazou Reginaldo rapaziada Você é banido ao virgo Fazer o que? Meliante avistado rapaziada Toma! Meliante sentou na cabeça Tá ligado? Ó! Que isso rapaziada Ó o famoso três capas Tamo junto é nós Melhor! Falar pra vocês mano Olha esse cara aqui Toma! O cara tá achando Que vai esconder de mim mano Cagão! Tá doido rapaziada Fala pra mim rapaziada Ó! Você já deixou likes Caralho! Que susto mano Nossa rapaziada Do nada o cara brotou mano Que isso? Coração chegou a bater Cadê o seu duo? Oxi! Toma! Viu de bocão mano Só tem boteco rapaziada Porque a temporada reiniciou Tá ligado? E também eu tô em outra conta mano Por isso que eu tô sem o banner Mano esse cara é chato rapaziada Ô! Que maluco chato mano Isso aqui não é boot não rapaziada Isso aqui não é botequim não mano Você vai sentar na cabeça Ah não! Não rapaziada Ah eu fico bolado mano O bagulho fecha na hora que eu tô em trocação cara Ah não véi Dá uma raiva mano Bota que eu parei Rapaziada Como é um dia sendo a pela pato Eu tô aqui no x1 dos crias mano Então bora amassar esses filhos da peste aqui rapaziada BORA! Mano pra ser sincero Hoje eu tô muito velho Muito ruim rapaziada Então só bora mano Aham Opa gelo agachado Ai! Silêncio! Oxi! O cara é trollador É trollador isso aqui mano? Ué! Maconha Não acredito rapaziada O cara tá matando todo mundo aqui velho O cara trolando rapaziada ó Cacete nele Mas pode matar esse cara aqui ó É trollador mesmo Toma Ajuda aqui tropa Ajuda aqui o cara Toma Toma Sacanagem É só bagunça Ó rapaziada ó Carai Pior que o cara é bom rapaziada Pior que o maluco é bom viado Fudeu O trollador é bom mano Deu merda rapaziada Carai Oxi ó Beleza cara Beleza mano Aí tropa ó Já cancelei a premiação Antes de ninguém matar esse cara aqui Esse cara é bom rapaziada Esse cara tem aquela Oxi o cara voou ali Oxi O cara é bom mano O cara é bom mano Toma Meu amigo tu Tu jogava bem filho da peste Só que meu amigo Corre muito filho da peste Meu amigo Eu pensei em pegar a carabina Só que faz tempo que ele joga com ela Então eu to sem a sense velho Arregó Que moleque chato Carai Ó o bicho vindo moleque Deu merda Recarrega Oxi Toma Oxi Ah não de novo mano Vá verda porra Vá verda Vá verda Ah rapaziada Ai não velho Pelo amor de Deus cara Mano o cara quer trocar no gás mano Que isso Tu é doido mesmo Tô vendo nada rapaziada Esse sangue fica na tela Tá ligado Toma Já foi Já era Entrou na cabeça E agora Eu tomei na bunda O que é sentido Corre daqui filho Pegar uns kits aqui rapaziada Rapaziada namora Oxi ó Ó o trollador aqui mano Tu vai morrer Toma Toma aí otário Sai daí Otário meu amigo Que moleque doente cara Até agora o cara tava trolando rapaziada Não é possível não rapaziada Não acredito que ninguém matou o cara velho Meu Deus Que merda hein Os cara rindo aqui rapaziada Meu amigo aquele trollador era chato velho Pelo amor de Deus mano Que moleque doente cara Ó o cara é bom rapaziada Toma O civil de bocão O filho da peste E sentou no cabeção Bora Só tem esse cara aqui agora rapaziada Esse cara tem aquela move mano ó Toma Ah não contou Rapaziada Que isso Não acredito que bugou meu jogo velho Bua analógico rapaziada Mas amassou O cara joga muito também Ficelo o cara amassou rapaziada Tamo junto Eu filho da peste Olha os carinha que eu caí rapaziada Olha os carinha que eu caí rapaziada Caralho mas é muito seu É nóis seus filhos da peste Ah não é possível não É possível sim filhos da peste Uma pena que o moleque trolou a sala toda Não não é possível não Caralho Oxi eu preciso ser um fã cara Tamo junto Será que vai mano? Meu coração é pura maldade Você é muito bom cara Você é muito bom Você é muito bom Você é muito bom cara Muito bom Valeu mano Ó rapaziada tô aqui no 2x1 aqui Mas eu chamei uns aleatório que joga bem Tá ligado? Ou seja Eu vou tomar na bunda rapaziada Ei ei Caralho Mais Toma é um dia sem apelar pato Tem que ter x1 também né mano É claro Toma Que gelo foi esse mano Cadê o outro cara rapaziada Ó Toma Oxi O cara tá achando que é bate-soco mano Coitado rapaziada Coitado do cara mano Meu Deus Desculpe Esse cara joga bem mano Ó Toma O cara é movimento tudo Oxi Carma aí mano Dá aquela carmada filho da Toma Sacupatório dog Que delícia cara Caralho Falar pra vocês que a sensibilidade Voltou rapaziada O Regis Naldo tá em dia filho Glória a Deus Nossa rapaziada Deu merda Ele está de umb mano Aí complicou pra mim Ó Olha isso caralho Meu colete Nossa dá não rapaziada Você tá doido Fui Tomei no toba Esses cara é bom Viada Vem de umb então Fio da peste Ah não acredito Ah não rapaziada Continua velho Não tem graça cara Não tem graça Você tá rindo Meu jogo já fechou umas 3 vezes seguida hoje Não é possível cara Chegou de bocão Que isso Você tá na Disney Fio da peste Opa Tô muito ruim velho Eu tô muito sem a sense hoje rapaziada Meu Deus Eu tô muito Você tá doido velho Sense volta pra mim Não Foda que esse filho da peste flanqueia Tá ligado Vem um atras Vem um atras E um na frente Ou seja Você já sabe né Vai te dar um cubo mesmo né Ah eu tô pinando rapaziada Olha que sense falida Meu Deus eu tô muito ruim hoje mano Meu Deus Pelo amor de Deus Ah não que dei rapaziada Olha que sense Mano A minha sense tá uma merda hoje velho Pelo amor de Deus cara Mano cansei velho Caramba a doida tirou sozinho ali velho Cansei filho pra cima rapaziada Cansei rapaziada Vou jogar a selec agora filho Cê tá doido Ativar o Reginaldo Aqui não tem condição não Nossa a minha sense tá muito ruim rapaziada Toma Sem condições mano Eu tô pinando muita bala velho Vá a merda Vá a merda Vá a merda Vá a merda Meu amigo Olha que sense rapaziada Vocês tem certeza que eu tô muito ruim rapaziada Que eu esqueci que é minha sense velho Porque não é possível não Pelo amor de Deus velho Vou ter que rensealar o emulador Oxi Ó Ó Ó o cara foi gente boa Toma Ó o cara foi humilde rapaziada O cara esperou cair tá ligado O cara foi gente boa mano Tamo junto filho da peste Vou ter que rensealar o emulador velho O sense falida mano O que que eu faço 5 a 6 Opa mano Esse cara Flanqueia mano Ó Tem um na frente e um atrás Morri Que isso mano Eu vou subindo com antena velho Olha isso Como que eu errei esse aqui Ah não quitei velho Não consegue né Nossa eu tô Eu tô muito ruim Meu amor de Deus Rapaziada Credo mano Tô pinando muito velho Toma Ó Só mata o cara e vem de bocão rapaziada Aí é foda mano Meu Deus rapaziada Travou meu jogo Ah não travou velho Satanás Eu fico bolado com essas coisas aqui rapaziada Meu Deus mano O bagulho trava A minha ascensão A minha ascensão tá uma merda Tá ligado Ah não rapaziada Rapaziada Mas é isso aí velho Um dia você anda pela pata aí Deu bom tá ligado Eu acho que deu bom Não sei Fala vocês Deu bom ou não rapaziada meu amigo Rapaziadinha é isso aí Tamo junto ó Não esquece compartilha o canal aí mano Que tamo pertinho rapaziada Mano na moral rapaziada Tá mais perto do que nunca mano Então compartilha o canal aí Fio da peste Tamo junto aí rapaziada Amo vocês rapaziadinha Tamo junto Seus fio da peste É nóis Ó Cê viu até aqui Comenta a hashtag Fio da peste Tamo junto rapaziada